Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar que o vice-presidente Antônio Brum foi pra entrevista coletiva depois da conquista do Hépto do Campeonato Gaúcho. E ali deu várias informações úteis e importantes, tipo a provável barra eminente saída do Bruno Vini. Mas tem outras informações importantes que eu quero aqui te traduzir. Mas antes, nessa terça já tem Grêmio e o Achipato. Não dá nem tempo de respirar, né? Os jogadores estão de folga nesse domingo, mas agora a segunda já concentram, terça tem jogo. Tem uma barbada que eu peguei na KTO que é o seguinte, ó. Se tu forem criar aposta, especial, especiais de jogadores. Tem apostas, todos, principal, criar aposta, mercados rápidos e especiais de jogadores. Tem ali jogador pra marcar gol. Diego Costa, no primeiro tempo 4,75, segundo tempo 4,75. E aí, 2,10 ele marcar a qualquer momento. Gente, isso é roubar do suéco, porque assim, é óbvio que o Diego Costa não tem jogo do Grêmio que não tem gol do Diego Costa. É óbvio que é uma brincadeira, né? Mas é a minha dica. Numa dessas, tu dobra o valor que tu injetar apenas brincando e te divertindo com o Diego Costa brocando contra o Achipato. Quer brincar? Vai na KTO, te registra com o código JBFilho, ganha um bônus e brinca por lá. Tem que ser 1h18 e ter juízo nessa cabeça. Não esquece, usa o código JBFilho pra ganhar teu bônus. Gente, olha só, o Bruno começou a fazer uma reflexão que ele disse que acha que se estivesse do outro lado do balcão, gostaria de ver de onde o Grêmio está. Porque ele falou o seguinte, o saldo é muito positivo da gestão do presidente Alberto Guerra. Eles pegaram um elenco que era segundo na segunda e transformaram esse elenco de segundo na primeira. E é um elenco que quase bateu campeão, chegou no Campeonato Gaúcho ano passado, agora campeão de novo naquele elenco da Série B que reconhecidamente era insuficiente. Só tem quatro jogadores e os quatro, né? Tipo, tem um Jeromel e um Kahneman que são indiscutíveis, aquela coisa toda e tal. Mesmo assim, ele pediu depois que fez essa situação, dizendo, olha, eu não quero desmerecer a gestão do presidente Romildo, sei que ele assumiu com tanta ou mais dificuldade lá atrás e conseguiu tirar o Grêmio de um jejum. Porque ficou parecendo que ele estava criticando indiretamente e ele fez questão de dizer abertamente sobre isso. Ao ser questionado sobre reforços, a primeira reflexão do Bruno é dizer o seguinte, olha, o Grêmio nunca foi campeão tendo o time mais badalado, as contratações mais caras e tudo mais. Ele admite que está bem difícil de competir no mercado, que tem a SAFs, que tem dinheiro novo por conta das ligas e tudo mais, mas que o Grêmio sempre foi campeão tendo um time que não era mais rico, que fazia contratações por criatividade, que vasculhava jogadores no mercado e encontrava boas opções, que tinha também muitos jogadores da base como protagonistas e que esta a partir de agora é sua missão, conseguir fazer um time campeão com contratações mais criativas do que qualquer outra coisa e que a partir de então vai tentar fazer isso. Bruno não quis prometer nenhum tipo de contratação, assim, quantos ele vai contratar, quais jogadores ele vai contratar, se trará alguém de impacto. Diz assim, olha, só posso dizer que nós vamos contratar, porque o Grêmio precisa de reforços e que nós vamos trazer mais jogadores. Mas quanto a uma questão de economia interna e eu também não vou fazer promessas, ah, vou contratar um centroavante e esse centroavante vai ser badalado, um atacante, um meio, um zagueiro e tal, ele diz, ah, não é meu perfil, eu não vou trabalhar. Uma outra pista é, a direção tem um pouco de dúvidas se vai trazer jogadores nesta janelinha de abril até dia 19 de abril, porque só vale pro mercado brasileiro e principalmente o cara que chegar agora não pode ser inscrito na primeira fase da Copa Libertadores da América. Teria que ser um nome que se reconhecidamente eles digam o seguinte, olha só, é um cara que vai vir e que vai agregar, mesmo que só possa jogar na próxima situação, na próxima, na segunda fase da Libertadores. E sim, quando virar a chave pras oitavas ou virar a fase pras oitavas de final, já vai ter reaberto a janela de julho, então o Grêmio tá analisando isso, fiquei com uma impressão que não vem ninguém agora pra abril, apenas mais pra frente. O Bruno acha que dá pra bater campeão com esse time aqui, tá, com esse elenco aqui, ele disse assim, olha só, no ano passado, muitas pessoas também não achavam que o Grêmio era pra ser campeão e eu achava que dava. E o Grêmio quase foi campeão, saindo de uma segunda divisão, podia ser campeão brasileiro, algo que absolutamente nunca aconteceu. Acho que da outra vez que o Grêmio foi campeão com o Mano, foi da segunda divisão com o Mano, ele também bateu perto, também bateu na segunda colocação, mas foi perto disso, tanto que foi pra Libertadores depois. Mas ele falou, olha, esse grupo já tá perto de conquistas maiores, perto de, na verdade, pronto pra conquistas maiores, esse é o termo, pronto pra conquistas maiores. Então o Bruno acha o seguinte, olha, no ano passado, Diego, que não, que o Grêmio não tinha, o Grêmio quase foi, e agora ele acha que esse elenco já tá pronto. Quero reforçar, porque isso, obviamente, cada vez que tu reforças, tu traz mais jogadores, tu aumenta a chance de título, mas que sim, já dá pra pensar e projetar alguma coisa. O jogador que ele acha que tem críticas exageradas é o Cristanto. O próprio Bruno se avaliou um cara, ele disse, olha, eu sou suspeito pra falar, porque fui eu que lá atrás indiquei pro presidente Alberto Guerra, presidente, acho que tem um meia aqui que se passou, que ninguém viu e tal, mas é um baita de um meia que tem todas as características de um meia completamente diferenciado. Pensa que as críticas são exageradas, porque se tu olha os números que ele tem, disse, esse cara não pode ser tão criticado. E fez a comparação, dizendo, a gente elogia tanto o Vidya Sante, mas ele tá há dois anos e meio conosco. O Cristaldo tem um ano, um ano e pouquinho, um ano e alguns meses apenas. Faz diferença, faz uma diferença esta situação. Então, ele acha o seguinte, o Cristaldo tem números impressionantes, números dos melhores meias do futebol brasileiro, e pensa que ele não é tão badalado, ou não chegou tão badalado justamente por ter vindo do Huracan. Mas que foi só uma oportunidade, um jogador que passou um tanto quanto batido e tudo mais, e que as críticas são exageradas pra este jogador na sua avaliação, na sua visão, na visão do vice-presidente de futebol do Grêmio. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.